Oh 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 Hall, 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 Hall Oh não tem jeito, pá Se agarrou no moleque, postura bigode fino Ela gosta do menor, porque fonde é envolvido Daquele jeito, pique gras fino Elas tão lindadas que a tropa é o bicho Chefe é chefe né pai, chefe é chefe né pai Depois que empurrar uma vez, as novinhas pede mais Final de semana é baile de favela, a mãe dela não sabe de porra nenhuma E manda pra ela, ô caralho novinha maluca De dinheiro que eu manda pra ela Ei caralho, novinha maluco Nem precisou de pique, ela bebeu se eu mandar piroca Nem precisou de pique, ela bebeu se eu mandar piroca Chacoalha, 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 chacoalha Não tem jeito, pai Se amarrou no moleque, postura bigode fino Ela gosta dos menor, porque o bonde é envolvido Daquele jeito, pique grão fino Elas tão ligadas que a tropa é o bicho Chefe é chefe né pai, chefe é chefe né pai Depois de empurrar uma vez, a novinha pede mais Chefe é chefe né pai, chefe é chefe né pai Depois de empurrar uma vez, a novinha pede mais Final de semana, baile de favela, mãe dela não sabe de porra nenhuma De dinheiro que eu manda pra ela Ei caralho, novinha maluca De dinheiro que eu manda pra ela Ei caralho, novinha maluca Nem precisou de pique, ela bebeu se eu mandar piroca Nem precisou de pique, ela bebeu se eu mandar piroca Chacoalha, 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 chacoalha só Chacoalha, chacoalha, chacoalha só Chacoalha, chacoalha, chacoalha só Chacoalha, chacoalha só Chacoalha, chacoalha só Chacoalha, chacoalha só Chacoalha, chacoalha, chacoalha só Chacoalha, chacoalha, chacoalha só 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 Chacoalha, chacoalha só